Olá estamos com mais um vídeo e hoje é a retrospectiva desse canal eu agradeço a todas as pessoas que se inscreveram nesse canal eu sou muito grato por isso e agora a gente vai começar olá sejam bem-vindos isso aí vamos fazer o que o feeling e para essa minha E aí gente sou o feeling vai lá ver meu canal depois hoje vou apresentar a retrospectiva do canal secundário de Mr. Noobie apareçam atrasados do Enem Estejam preparados para os dois vencedores O primeiro foi Dave com 67 porcento dos votos Tudo bem gente? Parabéns Dave e Ray Obrigado